bom estamos aqui em mais um vídeo de Dark Souls e agora vem uma parte complexa eu já tenho como ir para Última Chama para matar o cara e acabar o jogo porém existem partes nesse jogo que eu ainda não joguei e aqui né eu já tô aqui tá ligado e aí eu tava pensando por que não né então é isso que eu irei fazer por exemplo e eu nunca eu joguei a DLC eu tenho 34.000 de almas não dá para ocupar não nossa danada bom então o que eu vou fazer é o seguinte aí tem como trocar com o cara ali ainda eu comecei o time eu não comecei o time o anel de caveira foda-se é eu vou jogar as DLCs eu não gostei e aí vem o lance de que eu não me importo e eu só tenho que saber para onde é que eu tenho que ir porque eu sei que tem duas DLCs nesse jogo que eu tenho que ir para cá eu finalizo o jogo certo eu comecei o time eu disse que ia botar o time eu não botei o time e aí para cá eu finalizo o jogo certo e pessoal subir aqui e vê lá o bagulho foda e sobe em algum lugar eu não tenho que subir em algum lugar e aí e aí ó prosseguir para a primeira chama e é só eu vim por aqui que eu chego no final certo e é que eu tenho que ir para cá e ali é o boss final e ali é o boss final porém o que é que tem como descer eu tô ligado ruínas não eu quero ir para o gelo tem um lugar de gelo é lá com por aqui né não aqui ó vindo pra cá eu vou para a DLC eu acho ah o cara tá aqui ainda né ninguém liga porque ele tá falando né eu tenho que falar com ele você tem o mesmo sentimento que aquela mulher então você deve ser uma ação você deve ser uma ação você deve ser uma... você não sabe como... oh... 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 ele tá me assustando você não sabe como... oh... 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 não é com ele que eu entro? a calma aí é preciso perfuração mas tente perna Hora de dedo. Deve ser o fogo que procura. Só um momento, então. A pintura de Ariandel. Bem... A pintura do Dark Souls 1 é uma DLC? A pintura do Dark Souls 1 é uma DLC? Uau! Que loucura! As perninhas! Oh não! Não gostei desse cara, filho da puta. Ele vai ver. Eu vou sair dali. E vou cagar, Lilia Paul. Tá gravando, tá. Por um segundo eu achei que eu tava tipo a 40 minutos aqui. Não tava gravando. Anel do sacerdotista. Um leite doce, professor, pra você deitar. Por um lado de muso. Ah! Você não é excepcional. Mas você é excepcional, Ariandel. Tudo bem, tudo bem. Cachorro insuportável. Vai ficar latindo. Vou lá dar um pau na de... Ai, ai. Vamo lá então, né? Vamo lá então, né? Eu já volto. Voltei. Eu descobri que morri. Nem sei o que aconteceu. Nem a mensagem. Por quê? Por quê? Por quê que eu tenho que enfrentar o Lodric? Tem que se foda o Lodric. Eu tô pausado? Não, eu não tô pausado. Pera aí. É, não tá pausado. O timer tá pausado. Tá achando que a vida é um... É um morango, queridão? Atira na mãe. E tu também. Opa. Opa. Por quê que eu fiz isso? Atira na mãe. Atira na mãe. Cadê a Lô? Eles não são fortes. Mas é só um chatinho Porque eu fui burro Mas tá tudo bem Achei que ia ter uns bichos loucos aqui Aí o que que tem aqui? Peraí aqui no que é Visões de vista incríveis Aham Tudo Cocaína Vamos ver o que tem pra cá Tem mais carinhas Tem mais um carinha Esse mapa parece ser bem grande Que isso? A dengue vem me matar mano Joia venenosa Isso é um anel? Joia venenosa Uma arma Uma chave Ah Foda-se Ela é um Foda-se Vamos subir ali Vamos lá. Ai, que mentira. Que mentira que eu desvii pra caralho daquilo ali. Tá, é só neve. Porra, mano. Esse cara vai matar. Tá. Não vai não. Ok. Ai, que lobo. Terra. Não! Eles chamam mais. Tem mais ainda, né? Mano, fodeu. Sai. Ah, mas o lobo me segue pro inferno até, velho. Ah, então três. E o outro é o sniper americano. Tá, pra cá não tinha nada. Então não tem muita escolha. Vamos correr. Que se foda. Ai! Correndo pra cima. Por que tem tanto lobo? Por que essa árvore se mexe? Tem mais lobo. Corre. Continua por nós. Só que isso. Don't stop. Rack. Peraí. Opa. Prioridades, né? Pela uma violência. Tipo, arruma a câmera. Pega item. Olha, tem um caminho. Mas... chato do caralho. Chato do caralho. Tá. Acho que eles iam arrancar mais. Mas tá tudo bem. Fogueira em frente. Pra cá. Pra cá. Em frente. Caralho, mano. Mano, na moral. Que negócio bonito. Tem uma catedralzinha ali também. Que negócio bonito, velho. Tá. Eu não vou salvar nessa fogueira. Por quê? Porque eu acabei de matar um monte de lobo. ou seja, coelhos mortos, eu posso andar no mapa. Ó, a Dengue atrás de mim de novo. que as árvores estão atacando, velho. Que as árvores estão atacando, velho. Arma congelada. arma congelada. Ai. Ai. Arvore dá mais dano que o... Ai, eu preciso do aqui do anel de água. Tem uns bagulhinho preto, vermelho, né? Aqui sempre vem três, mano. Não, 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 não. Que que tem um gigantesco? Eu nem estou vendo o que está acontecendo, eu só estou correndo. Tem um cara gigantesco aqui também. Não, não. Desculpa, não tem um, tem vários. Não tem como passar! Estou fazendo alguma coisa muito insana. Estou. Aqui não tem nada. Tem um caminho para lá para cima. Sobe. Não, não sobe. Desvia, desvia, desvia! Como é que eu estou vivo? Sobe. Não, está tudo bem, está tudo bem. Tem item para caralho aqui. Ele sobe a escada. Não sobe. Não sobe. Não sobe. Não sobe. Não sobe. Não, não sobe. Continua subendo, eu não sei onde eu estou indo, mas eu estou indo e eu continuarei indo. Cinzas do Capitão, qual Capitão? Ahn, isso é um buraco, é verdade? Obrigado por seus advices. Onde eu estou? O que está acontecendo? Acho que tem alguma coisa ali. Tudo bem aí, irmão? Pode vir para cá para eu te dar um backstab? Você é um homem livre, um homem forte, um homem independente. O senhor pode fazer o que você quiser. Assim como eu vou me livrar desse anel, vou colocar esse, eu acho. Não, eu morri muito longe de onde eu deveria estar. Nossa senhora, como é que eu vou chegar aí? Nossa, eu não vou chegar lá. Tá, mas o objetivo que é explorar, ele não mudou ainda. Ele continua o mesmo. Só que agora, eu tenho uma direção. E é para lá. E é só correr. Eu não conheço nenhum outro de vocês. Eu não conheço vocês. Vocês saiam de perto de mim. E agora, ao invés de descer, eu vou subir. Por quê? Eu acho que tem um caminho para cá, certo? Não sei. Tipo, beleza. Tem às... Tem às quarenta mil almas lá. Mas, tem um lance que eu não ligo muito, já que eu estou explorante. aqui é só para voltar não, 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 aqui é só para voltar não tem mais nada então as minhas almas estavam para cacete não, 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 não me derruba filha de uma cadela puta, vagabunda que merda Ah, não tem mais motivo pra ir pra aquele canto Olha que legal Eu vou pro outro Se foda, perdi minhas 41 mil almas Então vamos seguir essa alminha aqui Boa, vai pra cá E vai pra cá Não é pra cá Tô falando que não é pra ali O cara continua seguindo Vem pra cá Corre aqui pra cima Quarenta e uma alma Vai cair nesse buraco, certo? Volta pra lá Cadê ela? E agora tem que explorar aquele castelo ali Tem uns Tick Pock ali, uns Charlie Brown Eu não vou ter que Eu não consigo Eu vejo que tem um caminho alternativo Eu tenho que seguir ele Cuidado com o Doom Entendi Entendeu? O Doom Porque são dois Genial Não, 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 não Eu não li Eu não li Blá, 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 blá Nem li Nem sei onde que eu cliquei Eu posso ter clicado pra excluir meu loading Eu volto antes, né? Ué, cadê? Peraí Eu não tô jogando online? Eu achei que eu tava online Eu não tô online Não, não Deixa que eu descobri que jogando online Eu tenho dicas e os caralho Eu me recuso a não jogar online agora Ah, o SSDzinho agora Controle Visões de conforto Bom, eu givei o castelo pra vir pra cá O que significa que Eu tô fazendo errado Já que aqui me parece um lugar Meio não saudável Ai, que teu rio bonitinho Parece a do O lugar que tu enfrenta O queridão Na DLC do Dark Souls 1 Vai todo mundo levantar? Esse periquito do caralho Eu voltei ali pra ver o chão Será de gruga? Será de gruga? Sim Eish Tchau Eish Isso Morre! Bom, pelo menos não são cachorros. Grande alma do Piquitiquipoque. Tem uma escada aqui. Eu vi só agora na segunda vez que eu olhei. Dust and away. Santo. Sou o cinza. Faça das lendas realidade e queime e consuma este mundo. Minha senha deve ver a chama. Gasta você mostrar a ela. Isso é um cinza não é? Não é o fogo que busca? Tá. Por que santo? Ele não me ataca? Esse vídeo já deu mais de 30 minutos. Olha que fogueira que conveniente. Imagina só, teria 35 mil almas agora. Desculpa. 35 não. Por que esse maluco não me atacou? Tá. O cara foi atacado nas costas. Eu vou ter que ir ver. Oh, não. Estou aqui, hein. Não abre por esse lado. Não abre por esse lado. O que ele acha? Não vai posso ouvia? Ah, ele é pica? Ele taca coisa também. Eu preciso pedra. Meu Deus, crack. Preciso de uma pedra de crack para abrir o agulho. Ai, não. Bom, eu vou acabar o vídeo por aqui. Valeu para todo mundo que está assistindo. Valeu, tamo junto é nóis. E no próximo vídeo eu jogo isso aqui. Falou. Falou. They should like me.